O Senhor do Céu E então eu pensei, ele é o engenheiro e eu, o mestre de obras Se faltar inteligência, ele tem de sobra Todos os recursos ele vai me dar Pra que a arca esteja pronta quando a chuva começar E então... Pode chover Pode trovejar Pode a terra encher Até transbordar Na arca de Deus vamos navegar O Senhor me falou que de cada animal Haverá uma espécie, entrará um casal Leopardo, leão, urubu, chimpanzé Porco, gato, cachorro, jabuti, jacaré As pessoas na arca se negaram a subir O acesso era livre, mas ninguém se importou Sem critério algum comentava entre si O homem tá louco, tá doido, virou Mas eu sei pra onde vou Pode chover Pode chover Pode chover Pode trovejar Pode a terra encher Até transbordar Na arca de Deus vamos navegar O dilúvio chegou O dilúvio chegou e todo mundo morreu Por quarenta dias sobre a terra choveu Só a minha família Só a minha família estava em paz O nome santo por si mesmo jurou Que jamais voltaria a destruir assim Este mundo que fez pra você e pra mim Depois que a terra secou Resolvemos descer Construí um altar e adorei ao Senhor Um arco-íris no céu o bom Deus colocou Como prova concreta do seu grande amor E de como nos salvou Pode chover Pode trovejar Pode a terra encher Até transbordar Na promessa de Deus vamos descansar Pode chover Pode trovejar Pode a terra encher Até transbordar Na promessa de Deus vamos descansar Vamos descansar Na promessa de Deus